Quem tiver sujeira na cara, a derrota em cara. O que tá fazendo com isso? Opa, isso, isso, eu vou, eu vou lavar ele, é. E você continua se curando aí. O que é essa toalha estranha e brilhante? Se chama vestido, Lana. Agora fica parada pra eu fazer minha mágica. Ah, tem cheiro de fumo de princesa! Oi, tudo bem, Lola? O seu spray fixador é um ótimo desodorante. Ele realmente cobre o cheiro de homem. Me ajuda a desgrudar os braços. Você vai sentir um leve desconforto e... Chegou a hora de trabalhar no que o Guiude Lili chama de 3A. Andar, acenar e arrasar. Tá, você tá andando, você tá acenando, mas você não tá arrasando. Objetos no vestido, tá falando sério? Código do faz-tudo, Lincoln. Esteja sempre preparado. Você não é um faz-tudo, você é uma rainha desfilando. Que foi? Disseram que vai nevar hoje. Lola, o que uma criança de 6 anos pode fazer pra melhorar o mundo? Lana, não pode coçar o bumbum. Que foi? Me ajuda a pensar. Ai, para com isso. Se você coçar, mal vai se dar. Tá bom. Hora do talento. O que você tem aí? Impressionante, mas essa eu passo. Que tal uma dança da fita? Isso mostra elegância e equilíbrio. Me dá licença enquanto eu vou vomitar. Olha, Lana, eu tô tentando trabalhar pra te transformar numa rainha de desfiles. E só ouço reclamação. Você quer os ingressos pra Terra do Leite ou não? Tá bom, tá bom. Você tá certo. Como o Gil diz. Quem mostra essa atitude... Gil, eu concordei! Uau, Lana, olha só pra você. Você conseguiu. Você tá bonitana e perfeita. Eu nunca achei que falaria isso, mas isso é bem legal. Eu nem me importo com a toalha brilhante. Terra do Leite, aí, vamos nós! Concurso Anual Pequena Miss Puritana e Perfeita Ih, olha essas meninas. Elas são tão limpinhas. E brilhantes. Mas você também é. E você é tão boa quanto elas. Eu não sabia que ia aparecer na TV. Que bom que não temos o Canal Princesa. Obrigada por assinar o Canal Princesa, papai. Sem problemas, filha. Era isso o Canal de Esportes? Quem precisa disso? Bem-vindos ao desfile de Pequena Miss Puritana e Perfeita. Eu sou uma apresentação...